Chega mais, vou zoar! Oh, rapaziada! Vamos na área, vamos na área Vamos que vamos, vamos pra agora Vamos pra agora! Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão no meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Não sei que de você quero fugir Podia ao menos ter me avisado Me acurtir a noite com aquele otário Vai dando jeito pra explicar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Larga ele agora Quero ter você Custo o que custar Pela vida inteira Sonhei com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar É só pra em oração Abençoar Vambora! Vambora! Se liga só, se liga só Quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim Na tristeza do meu coração Vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Quero amor para lhe oferecer Eu sei E eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Quero amor para lhe oferecer Explodir Explodir Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viaja Não sobe, eu sou nem nós Imagine quando estivermos É só Entre quatro paredes Sacia a minha sede Não provoca não Não me chame a atenção Eu não tenho a intenção De te marmoar Não, não fica assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Vamos! Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita Não quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita Não quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Agora sim Todo mundo conhece essa, gente aqui Aproveita Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar Esse aberto no meu corpo Que vontade não dá mais E se no telefone é bom Imagina que vem perto E eu sentindo o seu calor Sem medo de ser feliz Com o coração aberto Com você eu tô Já me acostumei com seu jeitinho de falar Telefone, besteiria pra me provocar Quando eu te pegar, você tá perdida Vai se arrepender de um dia Que me tiraram do meu lugar Eu peço por favor, não se apaixone Pois eu sou aquele homem Que o dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de Bruninho Mas eu sou o Tiaguinho Coitadas quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas mais de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas mais de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Funcionou! Vá, moleque, junto! Zé Abulho, tamo junto